Esse é um vídeo pra você que teve um dia ruim hoje Muitas vezes a gente começa o nosso dia de uma maneira não tão animada A gente não sabe pra onde tá indo, o que a gente tá fazendo E a gente fica querendo ouvir uma palavra boa, né? E ouvir o clichê da vida é tão bom E o clichê da vida eu quero dizer no sentido de ouvir que as coisas vão dar certo Ouvir que a gente tem que ouvir nossa intuição, nosso coração Que a nossa persistência em algo vai ter resultado um dia Que as dores do nosso coração, da nossa alma vão passar No tempo que a gente espera que a gente vai ter notícias boas É tão bom saber que a gente vai ter uma notícia boa É tão bom receber uma notícia boa E muitas vezes a gente fica dias e dias e meses e meses ou anos Sem receber uma notícia boa E às vezes não recebendo uma notícia boa A gente acaba se acostumando em não receber notícias boas E a partir de um tempo a gente começa a não ver mais essas notícias E vai se distanciando E a qualquer pequena colheita que a gente tem A gente acaba nem percebendo Às vezes alguma coisa boa acontece Mas a gente tá tão saturado De aceitar que as coisas boas não acontecem com a gente Que a gente não consegue ver beleza nas pequenas coisas E aí que entra a capacidade que a gente tem de olhar o mundo pelos olhos dos outros Muitas vezes alguém que tá conseguindo ver beleza no mundo Pode mostrar e dividir com a gente essa beleza Às vezes você vai pegar sua avó Vai pegar seu avô, sua tia Alguém que você tem próximo ou um vizinho E você vai ver ele mexendo nas flores E observar ele mexendo nas flores Vai conseguir te fazer entender Por que essa pessoa vê tanta beleza Em mexer numa horta, num canteiro Cortar uma planta Fazer alguma coisa tão simples Por que essa pessoa tá tão feliz com uma coisa que eu não tô conseguindo Aonde eu me distanciei de quem eu era Do que eu sentia Ou do que realmente é a felicidade Que são momentos simples A felicidade são coisas simples Se a gente esperar que a felicidade sejam só grandes momentos A vida vai ser muito difícil Porque grandes momentos vão ser contados nos dedos na vida Se você esperar a felicidade pra dar uma casa na sua mãe E viajar pro exterior Você vai estar muito mais distante de quem consegue ver felicidade Comendo um hambúrguer e cuidando das plantas de casa Porque a chance disso acontecer repetidamente todo dia é muito maior A chance de você conseguir ver beleza nas coisas simples Se divertir porque eu postei um vídeo e deu pra conversar com você Se divertir porque a gente conseguiu ver um filme juntos e foi muito divertido Tudo isso precisa ter um sentido maior do que a gente tá depositando Porque quando a gente começa a ver sentido nessas coisas A vida vai ficando mais leve, mais simples, mais cotidiana, mais rotineira Mas não por isso, menos feliz E como eu falei, tem vezes que a gente só quer ouvir um clichê Que as coisas vão dar certo Que o que o nosso coração diz tem sentido Que quem a gente gosta vai gostar da gente Que o nosso trabalho vai fluir Que o quanto a gente corre atrás de alguma coisa vai dar resultado um dia Que a gente não tá correndo atrás do nada Colocando uma cenoura na frente do burro e correndo, correndo Sem chegar a lugar nenhum Qual é o fim dessa história? Será que a gente tá correndo pra esse lugar certo? Essa segurança, muitas vezes, é a gente que banca Por mais que a gente espere que alguém traga Terceirize uma segurança que a gente não tem dentro de nós Por isso que eu te digo, escuta o teu coração Por mais que você ache que isso é algo lírico Por mais que você ache que o teu coração é uma coisa distante da realidade Ou algo muito emocional O teu coração é a tua vitalidade É o que te dá tesão de viver É o que te faz seguir em frente É o que te faz colecionar os bons momentos E lembre que bons momentos são coisas simples É uma pausa no trabalho pra tomar um cafezinho que tava gostoso hoje É poder tomar um cerveje de um sabor diferente É poder chegar em casa e tomar um banho quente É poder ver beleza nas coisas que a gente não via E sempre que eu me distancio disso Várias vezes que eu me distancio disso Eu volto pra ver o olhar do mundo Pelo olhar das pessoas que tão conseguindo ver nesse momento Talvez alguém veja o mundo pelos teus olhos um dia Como você vai precisar ver o mundo pelos olhos de outras pessoas E essas pessoas vão compartilhar Compartilhar e exponencializar a tua liberdade A tua facilidade de ver vida nas coisas Ver cor Não deixar que o mundo vire paisagem Constantemente a gente tem que dar esse passo pra trás No sentido não de regredir, mas de repensar Olhando sempre pra frente pensando Vai dar certo Eu tô ali O mundo é uma constante busca por esperança Eu tô fazendo o meu melhor Eu tenho que continuar Eu tenho que saber que uma hora vai dar resultado Tem que seguir em frente Não tem muito caminho Tem que saber a hora também de segurar um pouco Mas tem que saber a hora de continuar também De colocar o coração na mesa De se conectar com ele De entender que você Dentro de você mesmo Precisa criar um ambiente saudável Um ambiente leve Um ambiente com menos desgaste emocional E se você teve um dia ruim hoje Você pode ter certeza que não tem nada Que um amanhecer não cure nessa vida Dia após dia Paciência Calma Silêncio Sabe? Se resguarda Cuida Ouve mais o que fala Guarda por você Lembra disso O silêncio É uma forma de autocuidado Porque existe um tipo de gentileza Habita dentro de nós De maneira silenciosa E que a gente vai ter que aprender A dar voz Dentro de nós Sem falar pra ninguém Conversando Cuidando da gente Esperando que as coisas aconteçam A vida é um jogo de esperança A vida não é um jogo de segurança De garantia De certeza A vida é um jogo de esperar Que amanhã seja melhor Que o amanhecer Cure as dores Que hoje ainda habitam em mim Que a saudade Não vai ficar sempre Sendo uma visita insistente Que vem sem pedir licença Que eu vou conseguir entender Os ciclos da vida Que eu vou conseguir Seguir em frente Que eu vou conseguir Dar mais amor A mim mesmo Que eu vou conseguir Aprender a olhar a vida De uma maneira mais tranquila Sem ser displicente Mas com intenção Ao que realmente Merece a minha intenção E entender Que tem coisas Que precisam de tempo Pra se construir Então aceita esse momento Não luta contra um dia triste Um dia sem esperança Tá tudo bem O que a gente não pode É uma vida sem esperança Aceita Que tá um dia triste Que às vezes é assim mesmo E tá tudo bem Fica quietinho Se embola na coberta Vê um filme Escuta você mesmo Sabe Faz outra coisa Tá o maior refúgio Que você pode ter nesse mundo Dentro de você Tem que ser o lugar Mais seguro Mais aconchegante Mais quentinho Que você pode ficar E tem certeza Que você vai encontrar Isso logo logo Só tenha paciência É isso pessoal Espero que esse vídeo Tenha feito sentido Pra você Fred, queria conhecer Muito os seus livros Todos estão aqui embaixo Não se esquece também Claro De se inscrever no canal Ativar o sininho Dar um like no vídeo Para receber próximos vídeos E é isso Primeiro link na descrição Tem tudo Um grande beijo Pra você Se cuida A gente se vê logo Se fala logo Tudo de bom E até